Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim! Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar da Ford F-150 que chega ao Brasil em duas versões e iniciará pré-venda dia 14, mais conhecido como terça-feira. Mas antes de qualquer coisa, eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal. Realmente é muito importante aqui para a gente, estamos aí trazendo vídeos assim como esse todos os dias, então conto muito com a ajuda de vocês. Estou pegando a notícia aí da Motor1.com, o link está na descrição do vídeo. Vamos embora! O motor V8 é o mesmo do Mustang, mas com 405 cavalos e 56,7 kg de torque. Vamos lá! A Ford começa em 2023 com literalmente um grande lançamento, muito literalmente. A nova F-150 desembarca aqui no Brasil em duas versões, que é a Lari 8 e a Platinum. Sempre com o motor V8 aspirado 5.0, que é o mesmo do Mustang, e pacote bem completo de equipamentos. O preço só serão divulgados dia 14, então vamos ter um vídeo próxima semana, quando abre a pré-venda da picape. A Ford F-150 chegou ao Brasil para o segmento de picapes full-size, hoje representada oficialmente pela RAM 1500 e outros modelos que são importados de forma independente, como a própria F-150. Para o nosso mercado, a escolha foram duas versões das mais completas disponíveis, a Lari 8, com o estilo mais urbano, e a Platinum, que agrega mais cromados e detalhes com o estribo lateral elétrico. Não é um exagero falar que a F-150 é uma picape grande, seus 5,88 metros de comprimento são quase 56 centímetros a mais do que a Hilux, por exemplo. No entre-eixos, ela tem 3.675 milímetros, mais que um Fiat Mobi e seus 3.566 de comprimento. A altura é de 1.960 milímetros e a largura é de 2.090, que exigem escolher bem onde entrar com a picape na hora de estacionar, isso aí deve ser o grande problema para quem adquire um veículo como esse, e para um shopping deve ser uma dor de cabeça. O vão livre ao solo é de 238 milímetros, o que se justifica um estribo lateral fixo na Lari 8 e elétrico na Platinum. Na caçamba, são 1.700 milímetros de comprimento, 1.520 de largura e 530 de altura, com 550 milímetros de comprimento da tampa, com abertura e fechamento elétrico e uma escada. Retrátil ajuda aí na hora de subir no comprimento, no compartimento, perdão, que leva aí 728 quilos na Lari 8 e 681 na Platinum, ou 1.370 litros. Tem tomada de 110 volts de iluminação em LED e nichos com trava e proteção em spray. A Ford F-150 não tem motorização a diesel nos Estados Unidos e pela regra da capacidade de carga no Brasil, nem poderia ter no nosso mercado, tá? O motor escolhido foi o 5.0 V8 aspirado da família Coyote, o mesmo que está no Mustang aqui no nosso mercado. O que muda é ter menos potência com 405 cavalos e 56,7 quilos de torque. É o sistema de escapamento e admissão para F-150, né? A transmissão é composta pelo câmbio já conhecido também de 10 marchas com sistema de tração 4x4 com reduzida. O consumo divulgado é de 6,3 quilômetros por litro na cidade e 8,6 quilômetros por litro na estrada. Cara, tá, pra um trambolhão desse até que não é tão ruim, tá? A aceleração de 0 a 100 é de 7,1 segundos, isso aí é muito bom. E o tanque tem 136 litros, cara. Cara, completar esse tanque não é fácil, tá? Só deixa eu fazer aqui uma conta aqui rapidinho, tá? Hoje aqui, pelo menos na minha cidade, tá a 5 reais, né? É 680 reais pra completar esse tanque, se eu fosse completar aqui na minha cidade hoje. Enfim, muito dinheiro, né? Por dentro, a F-150 aposta em duas telas de 12 polegadas com painel instrumentos e sistema multimídia 5 e 4. Também chega com assistentes como piloto automático adaptativo, alerta de colisão, assistente de reboque configurável. São 3.515 quilos de capacidade de reboque. Temos sistema da Bang of Lucent, né? Teto solar panorâmico e acabamento em couro nos bancos e também na plataforma de trabalho no console central da Platinum. Vamos falar de equipamentos e tecnologia da picape. Ela será vendida no Brasil em duas versões, como falei lá, a E8 é a Platinum, né? E elas se diferenciam pelas diferenças em acabamento, mas seguem praticamente a mesma lista de equipamentos, tá? Os preços serão divulgados dia 14, quando abrem a pré-venda da Ford F-150 e a proprietários de modelos da marca no dia 16 para o público geral, com recebimento do veículo de 90 a 120 dias depois. Então, eles vão dar preferência realmente a quem for já cliente da Ford, né? Isso é interessante, né? Valorizando quem é da casa. Vamos falar de equipamentos, é muita coisa, tá? Vamos lá. Ar-condicionado de duas zonas com saída traseira, regulagem elétrica dos bancos, coluna de direção e pedais, bancos dianteiros aquecidos e ventilados, bancos traseiros aquecidos, bancos de 20 polegadas, rodas de 20 polegadas com pneu 275-60, abertura e fechamento elétrico da tampa da caçamba, escada de acesso à caçamba, estribos laterais fixos, faróis em LED, faróis de neblina em LED, lanternas em LED, compartimento sob o banco traseiro, iluminação ambiente, teto solar panorâmico, oito airbags, oita, que susto, acendimento automático dos faróis com o farol auto-automático, controle de tração e estabilidade com estabilização de trailer, alerta de colisão com frenagem automática, câmera de ré com detecção de objetos, assistência de manobra evasivas, alerta de permanência em faixa, carregador de celular por indução, câmera 360 graus, chave presencial compartida por botão, painel de instrumentos com tela de 12 polegadas, sistema SYNC 4 com tela de 12 polegadas, espelhamento sem fio, sensor de chuva, sistema de som da Bang of Lusin com oito alto-falantes, já a versão Platinum, acabamentos externos e rodas são coromados, estribos laterais retrátil, sistema da Bang of Lusin com oito alto-falantes, 10 a mais do que a versão Lariate, e console central com plataforma de trabalho. Beleza, galera? É isso. Muito obrigado por ter assistido. Próxima semana, lá para terça-feira, vou trazer outro vídeo sobre ela, falando realmente dos valores, tá certo? Mas, enfim, muito obrigado, galera, por ter assistido até aqui, deixa aquele like, se inscreva no canal, valeu, falou e até mais, valeu! E aí Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti